Oi, gente, Júlio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, ontem eu me deparei com esse caso e resolvi falar sobre esse assunto. Esse é o tipo de episódio que põe em xeque certas decisões políticas. Eu estou falando da Lei Maria da Penha, que agora foi ampliada para proteger mulheres trans, já que não se baseia mais em sexo e sim em gênero. Essa decisão foi tomada pelo STJ no dia 5 de março deste ano. E o caso que eu estou falando, que acaba colocando essa decisão em xeque, é de um homem trans que tinha um relacionamento com uma mulher trans e acabou sendo violentamente agredido por ela. Eu não vou ficar aqui fazendo julgamento de valor, sabe? Decidir quem é que está certo e quem está errado nessa história aí, né? Até porque até agora só tem um lado da história. Eu não conheço o outro lado. E eu também não conheço assim tão bem essas pessoas, né? Eu não conheço, na verdade, essas pessoas. Eu fiquei sabendo desse assunto ontem. Bom, o homem trans foi agredido com socos e ameaçado com uma faca, como vocês verão no relato a seguir, no relato dele. E ele ficou bem machucado, né? Já que estava se recuperando de uma cirurgia de retirada das mamas. Mas vamos ao relato. Afinal de contas, falo mais sobre isso lá no final, tá? No final do relato a gente conversa sobre isso. Ah, e ele colocou também duas fotos, né? Sem camisa, uma mostrando lá a cicatriz, todo sorridente, né? Por ter finalmente feito a cirurgia. E ao lado uma outra foto mostrando os hematomas. E eu não vou colocar as fotos dessa pessoa aqui. Porque não tem nada a ver, né? Ficar expondo assim as pessoas. E essas fotos que estão passando aí são meramente ilustrativas só para vocês verem como é que fica a cicatriz e tal. Então vamos ao relato aí. Abre aspas. Sabe essa alegria? Vem de um sobrevivente de violência doméstica. Essa se tornou a segunda cirurgia da mastectomia que fiz a reparadora dessa primeira com hematomas roxo. A desgraçada da minha ex-psicopata simplesmente decidiu que ia me matar. Verbalizando isso ao meu lado na cama. Ela simplesmente começou a me atacar, me deu um mata-leão, mordi a mão dela para me soltar. Ainda grogue de remédio e com o colete, segurei as tetas para tentar correr, mas não conseguia muito bem. Estava morrendo de dor. Estava tomando tramal. Para ter ideia, né? Ela correu atrás de mim no banheiro, chutou a porta e conseguiu quebrar o trinco. Me desvencilei e consegui correr gritando por ajuda até a casa do meu pai, que fica na frente da minha casa. Me tranquei no banheiro dele. Graças aos deuses, o celular estava na minha mão. Liguei para a minha irmã mais velha, que é advogada, e só gritava para ela vir para casa, porque parece o nome Alana, ia me matar. Ela estava armada com uma faca. Não uma faca normal, mas faca grande. A esperta da ex-psicopata pegou as malas dela naquele mesmo momento e começou a gritar que eu estava abusando dela. Eu consegui descer as escadas, segurei as malas para ter provas de que ela esteve ali. Minha irmã do meio surgiu, quase rolou a agressão das duas, mas a polícia chegou. Eles conversaram primeiro com ela, depois subiram até o quarto e viram a zona. Me viram deitado, chorando, tremendo. Com o colete mega sujo de sangue, porque havia estourado os pontos, perguntaram o que havia acontecido. E eu não conseguia falar muita coisa por estar mega assustado, fragilizado, e contei que ela me perseguiu com a faca e queria me matar. E sabe quem o oficial de justiça acatou? Ela. Ela inventou que eu a joguei pela escada, que abusei dela, etc. Sendo que eu estava no pós-cirúrgico. Ele fala um palavrão, não vou repetir aqui. Todo arrebentado e com pavor dessa psicopata. A lei Maria da Penha acatou o lado dela por ser mulher trans, mas eu sofri vulvologia. Me colocaram no patamar da cisgeneridade, sem fazer qualquer recorte social. É uma lei transfóbica, um sistema transfóbico. Enfim, a transfobia estrutural. Fui internado às pressas para reparar aonde ela me deu socos na cirurgia. A foto está logo ali. Aquela que eu falei que eu não vou mostrar, né? É essa foto que estou feliz. A John Chonte. Ele está falando da foto, né? Que ele estava sorrindo. Ainda me encontro no hospital. Hoje fazem sete dias que estou à base de antibióticos pesados e drenos porque havia a possibilidade de necrosar toda a área da cirurgia. Por isso, me considero um sobrevivente. E eu tenho fé nos deuses e orixás de que a justiça será feita. A briga agora será grande no tribunal. Que a voz transmasculine não seja calada. E aí, no final, né? Ela coloca a seguinte mensagem, abre aspas. Escolham bem as pessoas com quem vão se relacionar. Ontem era amor, hoje sou estatística. Fecha aspas. Bom, gente, vamos lá. A polícia se baseou na lei Maria da Penha. Afinal de contas, a mulher da relação é o indivíduo que se identifica como mulher. Né? E ele fala, o homem trans, aí fala em recorte social pelo fato de ser trans. Mas, ora, e o recorte social da outra? Ela também é trans, né? Ela pode reivindicar isso também, né? Bom, gente, o problema está em basear a lei no gênero e não no sexo. É o sexo que faz com que homens tenham mais força física que mulheres. Não o gênero. É o sexo que torna as mulheres mais vulneráveis à violência masculina. Não o gênero. Justamente por isso foi criada a lei Maria da Penha. Né? Mulheres são vítimas de todo tipo de abuso justamente porque homens são biologicamente mais fortes e agressivos que elas. O gênero é só uma construção social, gente. Ele não muda o fator biológico. Por favor, entendam isso de uma vez por todas. Neste caso específico, por conta de uma convenção social, uma mulher, biologicamente falando, foi agredida e a lei vai proteger o homem, também biologicamente falando, que a agrediu. Interessante notar que este homem trans defende o reconhecimento de gênero, lógico, né? Ele se identifica com o gênero feminino e está sendo prejudicado justamente por isso. Talvez fosse melhor pensar bem antes de se tomar certas decisões que podem parecer muito inclusivas no primeiro momento, mas que acabam criando situações de extrema injustiça, como nesse caso aí. Né? Estamos vendo casos de injustiça contra mulheres nos esportes, nos locais exclusivos e agora na proteção à sua segurança física. E eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto porque tanto eu quanto a minha mãe fomos vítimas de violência doméstica durante muitos anos. Inclusive, eu sofri uma tentativa de assassinato pelo homem que agredia tanto a minha mãe e a mim. Né? Mulheres e crianças são vulneráveis diante de violência masculina, né? Ela é bem possível e ela existe, tanto existe, que a lei foi criada por conta disso. Não o contrário, gente. Claro que o ideal é não ter nenhum tipo de violência, mas a casuagem é necessário proteger o lado mais frágil, que é a mulher e as crianças, né? Você pode tirar as mamas, tomar hormônio e fazer nascer pelos em todo o corpo, mas vai continuar sendo mais fraca fisicamente que um homem. Mesmo que esse homem também tome hormônios, use batom e salto alto. Cada um vive como quiser e que bom que seja assim, mas precisamos lidar com a realidade, né? Nesse caso aí ficou muito claro que é incompatível colocar a lei Maria da Penha se baseando em gênero e não se baseando no sexo. É o sexo que vai fazer com que o homem seja mais forte no gênero, gente. Isso é tão óbvio, sabe? A gente precisa lidar com a realidade, né? Assim como lá no esporte fica muito claro que homens não podem competir com mulheres mesmo que esses homens se identifiquem como mulheres. Simplesmente não pode, gente. O sexo nessa hora é muito importante. Ok, em outras questões aí de roupa, de aparência, por mim tanto faz, mas existem casos, né, que não tem como. Que o sexo é que tem que ser levado em consideração. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.